Olá, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui pra te dar uma super dica! Então fica ligadinho e vem comigo! Tudo bem com você que está aí em casa me assistindo? Hoje eu estou aqui pra fazer uma super dica! E essa dica de hoje, gente, é incrível! Sabe onde foi que eu encontrei essa dica? Eu encontrei essa dica no e-book da minha amiga Fran Adorno! Marlinda! A Fran Adorno tem um e-book? Tem! A minha amiga é chique! Ela está com um e-book e eu vou deixar o site aqui embaixo no box de informações pra vocês e está aparecendo aqui na telinha também! E ela me falou que tinha feito esse e-book e eu vi lá o vídeo e eu corri já! Me inscrevi lá! Mandei um e-mail pra ela e já comprei o e-book! Gente, e é cheio de dicas! Dicas maravilhosas! E uma dessas dicas eu quero, eu pedi pra ela a autorização e eu vou colocar em prática hoje aqui! Que é como você higienizar o seu vaso sanitário aí do banheiro com produtos naturais e fáceis! Como você tirar o odor do vaso sanitário e também deixar ele sempre limpo, higienizado, branquinho! Tá? Se você está chegando aqui agora no canal e não me conhece, seja muito bem-vindo! Meu nome é Marlinda, eu moro na Itália e esse canal é recheado de dicas e da minha rotina diária, tá? Se inscreve aí nesse botãozinho vermelho, clica também nesse sininho pra você receber as notificações, dá um like nesse vídeo e compartilha esse vídeo com os meus amigos! E vamos deixar de papo e correr pra nossa super dica! O nosso amigo vaso sanitário é cheio de bactérias! E pra você deixar ele limpinho, branquinho, higienizado, vamos lá a receitinha caseira da minha amiga Fran Adorno que eu estou fazendo aqui no canal, que eu peguei lá no e-book! Não esquece de ir aqui embaixo no box de informações e mandar o e-mail pra Fran pra você comprar lá o seu e-book também! A receitinha é fácil e rápida! Nós vamos precisar de vinagre, vinagre de álcool ou qualquer tipo de vinagre que você tiver em casa, tá? Pode ser vinagre de vinho também! E o nosso grandíssimo amigo bicarbonato de sódio! A gente vai usar 100 ml de vinagre e 2 colheres de sopa cheias de bicarbonato de sódio! Vamos lá pra receitinha! Ele faz essa reaçãozinha química, tá? Ele ferve e aí você vai deixar ele agir aqui alguns minutinhos, você vai passar, você vai usar essa sua esponjinha, que eu acho que todo mundo tem em casa, pra limpeza e aí a gente vai mexer aqui um pouquinho e deixar ele agir por uns 10 minutinhos e depois é só lavar e dar descarga normalmente, tá? Eu acabei de dar a descarga aqui, eu deixei, eu acredito que umas 2 horas agindo e uma super dica que essa eu vou dar por minha conta mesmo, é que se você tá com ele amarelo, essa coisa toda, você vai fazer essa dica aqui e vai deixar passar toda noite! E de manhã você vai dar a descarga e você vai ver como vai ficar limpinho e sem odor, tá? Não esquece de ir aqui embaixo no box de informação pra você pegar o site da minha amiga Fran Adorno e ir lá também comprar o ebook que tá cheio de coisa, de receitinha, tá cheio de novidade, ficou lindo, então corre e vai lá ver o ebook da minha amiga Fran Adorno! Se você gostou também, deixa aqui o meu like, um beijo e até a próxima! Epa, o seu forno! Esse é o vídeo mais visto aqui do canal e vocês estão vendo aí que eu uso o bicarbonato de sódio, eu faço uma misturada...